Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Introdução à Medicina da Dor Passo a Passo e agora nós vamos falar, baseados na primeira aula, sobre tudo que nós falamos sobre anatomia e fisiologia normal da dor, vamos falar de alguns tópicos interessantes, pontuais, sobre a fisiopatologia da dor, ou seja, como que a dor funciona em estados patológicos, que é o que interessa particularmente ao clínico, ok? Então os tópicos da aula serão, vamos falar sobre os mecanismos fisiopatológicos mais gerais, principalmente os locais e tipos de alteração que ocorrem, nós vamos falar sobre a relação entre lesão, inflamação e dor, que é um aspecto extremamente presente em medicina, o aumento anormal da sensibilidade dolorosa, que é a hiperalgesia, como o nome diz, a inflamação que causa uma alteração inflamatória, que é causada pelo próprio nervo, que é chamada de inflamação neurogênica, o aumento central de percepção exagerada da dor, que é chamado de alodinia, vamos falar um pouquinho também sobre neuralgias e dor neuropática e finalmente sobre um fenômeno chamado dor do membro fantasma, que ocorre em pessoas que receberam amputação. Ok? Então, quais são os mecanismos fisiopatológicos gerais mais importantes que ocorrem nesse domínio da nocepção? Ao nível dos receptores e daquelas fibras C que eu falei na aula anterior, que são as que transmitem a dor lenta e difusa, mal localizada, a hiperalgesia, ou seja, o aumento da sensibilidade dolorosa, ou da intensidade dolorosa, é causada por mecanismos chamados algogênicos. São moléculas, são substâncias químicas que vão mediar essa resposta dolorosa, intensa, típica da hiperalgesia. Ok? Bom, o próximo tópico é relacionado a esse, mas se refere à injúria. Então, o dano no tecido vai causar uma cadeia, uma cadeia de modificações moleculares, que eventualmente vão levar à inflamação e que é uma resposta de defesa do organismo àquela injúria. E como parte dessa inflamação, são liberadas vários tipos de substâncias chamadas algogênicas, ou seja, que geram a dor. Algo, dor, gênica, gera. Essas vão aumentar a nocepção e a nocepção vai aumentar a inflamação, através de uma via chamada neurogênica. Então, forma um ciclo vicioso. Mais dor, mais inflamação, mais dor. E esse ciclo vicioso é que tem que ser rompido para o paciente ser tratado e se liberar tanto da inflamação quanto da dor. Então, a injúria nervosa vai causar uma série de fenômenos no nível de membrana dos nervos, que são a atividade ectópica, a estimulação cruzada ou crosstalk, a atividade efática e outros mecanismos que vão resultar em neuralgia ou também chamada dor neuropática. A hipersensibilização central, quer dizer, no cérebro, ocorre um fenômeno chamado alodinia. E tudo isso tem, claro, fortes implicações para táticas terapêuticas. Então, o conhecimento da fisiotatologia, ele é calcado, ele é embasado na fisiologia. Então, para vocês poderem entender bem essa aula, é importante que vocês tenham bastante entendimento, tudo o que foi falado na aula passada sobre anatomia e fisiologia normal da dor, ok? Então, você tem que ter um conhecimento sobre o que são receptores nociceptivos, como funciona a fibra C, quais são os neurotransmissores envolvidos, como é que é o portão da dor, quais são as respostas que ocorrem em nível central e nível periférico ao estímulo da dor normal, ao estímulo nociceptivo normal, via lenta ou via rápida. O que nós vamos ver hoje é uma continuação da fisiologia, mas em situações patológicas, em situações onde não existe injúria real ao nervo, e não ao nervo e ao tecido, e não apenas um mero estímulo nociceptivo, como é o caso de uma pequena picada de agulha ou coisa que vale. Então, aqui nós estamos falando já da dor aguda passando para a dor crônica, tá? Então, esses fenômenos são chamados de hiperalgesias ou alodinias, neurogia, dor neuropática, são fenômenos extremamente importantes, e a hiperalgesia, ela não apenas se limita, como está mostrado nesse gráfico da mão, à zona de estimulação ou seja, não é possível, né?